Na lição de terça-feira nós encontramos o chamado de Deus a Abraão. Você já parou para se perguntar por que muitos nomes estão escritos ali na Bíblia? Nomes que às vezes são estranhos para nós e a gente não consegue decorar? Por exemplo, você pega Gênesis capítulo 5, diz Este é o livro da genealogia de Adão no dia em que Deus os criou, Gênesis 5 verso 1. O homem e a mulher os fez e os chamou, os dois por um só nome, Adão. E aí diz, e Adão gerou sete, que gerou Enos, que gerou Cainã, que gerou Malalael, que gerou Jared, que gerou Ainoque, o sétimo depois de Adão, que gerou Amatusalém, que gerou Alameque, que gerou Anoé, que vai gerar Semcã e Jafé, e de Sem você vai ter Arfachade, Salá, Éber, Peleg, Serug, Naor, Terá e Abraão. Por que a Bíblia conta a história desses homens? São pessoas que aceitaram a aliança de Deus. Esses que eu mencionei, eles tiveram outros filhos e filhas, mas a Bíblia vai se deter na história de homens e mulheres que aceitaram a aliança de Deus, o pacto de Deus para salvá-los. Por isso que embora Adão tenha tido muitos filhos e filhas, a Bíblia vai contar a história de sete. Embora Noé tenha tido sem Cain e Jafé, a Bíblia vai se deter em Gênesis 11 na história de Sem. Embora Abraão tenha tido vários filhos, Ismael, Isaac, em Gênesis 25, Conquetura, ele teve Esbaque, Suá, Medan, Midian, vários filhos, a Bíblia vai contar a história de Isaac que aceitou a aliança. Embora Isaac tenha tido Esaú e Jacó, a Bíblia vai se deter na história de Jacó porque ele aceitou a aliança. Então, na lição de hoje, nós vamos ver o chamado de Deus Abraão, mas o estabelecimento de um pacto, de uma aliança para Deus de Abraão fazer um povo e através deste povo abençoar toda a terra. Dá uma olhada em Gênesis capítulo 12, no versículo 1. Deus escolhe Abraão para estabelecer um povo, uma aliança. E através de Abraão, ele queria abençoar todas as famílias da terra. Mas pensem comigo, Abraão teve dois filhos, teve vários filhos, mas Deus vai contar a história de Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó, e vai se deter em Jacó. Dos 12 filhos de Jacó, a Bíblia vai se deter em Judá, que vai continuar a aliança, que vai gerar a Pérez, Arão, Esron, que vai gerar a Salmão, que de Raab vai gerar então Boaz, que vai gerar Obed, que vai gerar Gessé, que vai gerar Davi. Que vai ter, infelizmente, um adultério com Batseba. Mas se arrepende da maldição, Deus tira a bênção, que vai sair Salomão. E é desta linhagem que virá o Messias. Mesmo que eles tenham errado, mesmo que eles tenham falhado, Deus os abençoou, porque ele fez um pacto de aliança com a humanidade. E Deus quer fazer esse mesmo pacto, esta mesma aliança com você. E aquela bênção que lhe prometeu Abraão, a todas as famílias da terra, a família de Abraão e a todas as famílias da terra. Esta bênção, Deus quer estender a você e a sua família, se você aceitar hoje o pacto de amor, a aliança com Deus. Amém. Amém. Amém.